Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nova série de vídeos educacionais do Investing.com Brasil. Eu sou Ana Carolina Zitlach e nós estaremos com vocês nas próximas semanas, nos próximos meses, conversando com economistas, analistas e outros profissionais para te ajudar, investidor, a ficar por dentro de tudo o que há para saber do mercado financeiro. E para a gente começar a nossa série de vídeos educacionais, um assunto muito interessante. A história do mercado financeiro, mas especialmente a história das mulheres no mercado financeiro. Para quem não sabe, a primeira investidora brasileira foi a Eufrasa Teixeira Leite. Ela nasceu em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, no século XIX, e investiu por 55 anos em 17 países em nove moedas diferentes. Só que isso tudo numa época em que as mulheres não podiam participar do pregão. Para falar sobre isso, a gente convidou a Mariana Ribeiro. Ela é analista da XP, de O Braço Educacional, da XP Investimentos, e pesquisadora da vida da Eufrase há mais de 10 anos. Ela também é autora do livro Quero Ser Eufrase. Mariana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre a tua trajetória profissional e também como que foi esse teu primeiro contato com a Eufrase. Eu já estava trabalhando no mercado financeiro, como em operação, na mesa de operação de uma corretora brasileira, que operava no mercado americano. E estava terminando a faculdade e veio um questionamento de quem teria sido a primeira mulher a investir, até porque eu não via na minha realidade, não via em volta, nenhuma mulher ali no momento, ou alguém que eu pudesse conversar. Então a gente tinha uma participação muito baixa de investidoras e de mulheres como profissionais do mercado. E levei isso para a faculdade, decidi fazer o trabalho de conclusão do curso. Só que quando eu entrei em contato com o museu, eu quis me aprofundar ali sobre o que a Eufrase tinha feito. Eu fui a Vassouras, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde tem esse museu, o Museu Casa da Era. E o que tinham eram coisas ainda muito soltas. É um clássico apagamento histórico, de uma não compreensão de como a Eufrase ganhou o dinheiro dela. No processo que eu fui, na primeira vez que eu fui a Vassouras, que foi em julho de 2011, eu comecei a olhar os papéis, eu fotografei tudo, falei, vou pegar tudo isso para trazer para São Paulo e transcrever, porque a gente está pensando em que o século XIX, a Eufrase nasceu em 1850. E esse material precisava ser transcrito, organizado, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui a Vassouras, eu tirei 8 mil imagens, 8 mil fotos do inventário da Eufrase. E conforme eu mexi ali, eu comecei a olhar documentos de outros bancos, bancos internacionais, coisas escritas em árabe ou em alemão. E aquilo me chamou atenção, porque aqui tem que ter, vem para essa mulher, que quando mulheres não podiam nem votar, não tinha um direcinho básico, ela conseguiu investir em coisas assim, em países tão diferentes. E ainda eu viajar alguma coisa de setores, tinha algumas coisas de rodovia e via algumas coisas aqui no Brasil, como a questão de bebida, da Antártica, ou de Ambev. Legal. E agora falando um pouco sobre a Eufrase, como é que foi a infância dela, como é que foi a adolescência, o que levou ela a começar a investir? O grande diferencial, o pai da Eufrase era advogado. Elas puderam estudar. Então, ela e a irmã, ela tinha uma irmã, uma criança mais velha, elas estudaram num colégio que tinha ensino de português, inglês, francês e matemática. Então, dá para ver que ela teve um ensino para uma mulher na época, então, diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não esgota, porque as primas dela também tiveram esse ensino. E nenhuma delas foi para a Bolsa de Valores. Então, eu acho que foi uma mistura de características da personalidade dela com a questão de ter uma base, de poder começar a pesquisar. Então, em 1873, ela estava com 23 anos, ela perde o pai e a mãe seguidos, assim, no mesmo ano. A mãe já estava doente e o pai teve um mal suco. Então, ela e a irmã decidem ir para a França. E aí, no navio, que eram três semanas de viagem, ela começa um relacionamento com o Joaquim Nabu, um abolicionista. E eles chegam na França e ficam noivos. Só que eles tinham uma grande discussão, né? Começou uma grande questão, que era se casasse no Brasil. A mulher não tinha direito à gestão do patrimônio, então, todo o dinheiro dela passava para o marido, né? E se casasse na França, você poderia fazer uma cláusula de casamento em que ela mantivesse a patrimônio. Isso foi por anos. Foram 14 anos que eles se relacionaram. Tem várias cartas disso, né? Registros. E eles não conseguem chegar a uma conclusão de fato. O que se tinha na época, né? A mulher, ela era para a espera privada, né? Da casa. A gente vê claramente essa estrutura social. Então, elas não tinham esse... E elas... Elas não tinham essa questão da relação com o externo, com o trabalho. Isso era o que se... A gente tem que pensar no contexto que ela estava vivendo. O que me impressionou, né? É a capacidade dela, né? De... Além de não ter sido estimulada, a força que ela teve de optar por esse caminho, seguir e ter esse sucesso. E no livro até você menciona que ela se incomodava com isso, né? Ela escreve ali para o Nabuco algumas vezes que ela sabia que ela estava com esse comportamento à margem da sociedade e ela mesma tinha um certo desconforto com isso. Assim, essa mulher que distoasse de alguma forma, e no caso, o Euclides até não foi ativista de rua, não foi para... Mas que distoasse desse padrão social, ela era mal vista, né? Que se colocava que essa mulher teria um coração de pedra, que nenhum homem gostaria de casar com ela. Enfim, que ela não exerceria a função social que era... Porque a mulher estaria no mundo, que era ter filhos. A moral até fala, né? Em uma das cartas, as pessoas imaginam que eu seja mais feliz das criaturas, né? Mas não tinha ideia dos desafios que ela faz. Porque ela não podia ser dona da empresa dela sozinha. Ela pegar e criar uma empresa como o Mauá fez, né? Criou ali uma indústria, enfim. E ela não podia como mulher. Então, ela foi através dos investimentos. E como que ela fazia para operar? Porque as mulheres não podiam operar nessa época sozinhas, né? Ela tinha ajuda, algum amigo? Quem que fazia essas operações para ela? Na Bolsa da França, tinham dois andares. As mulheres só podiam assistir do segundo andar. Porque trombar, né? Publicamente com o homem, era considerado promíscuo. Até que teve há pouco tempo atrás aqui na B3, né? Os pregões ao vivo. Então, você tinha que ir na roda levando a sua boleta para finalizar a decisão de compra ou de venda. Então, o que ela fazia? Ela tinha um agente que se chama Albert e ela assinava a boleta. Ele descia e fechava a negociação. Ele trabalhou com ela há muitos anos, mais de 20 anos. Então, ele fazia esse papel de finalizar ali a compra ou a venda. Como que era a Eufrase investidora? Ela ficou 55 anos da vida dela investindo? O que ela tinha na carteira? A gente faz normalmente por setor, a avaliação, né? E ela vai desde extração de petróleo à rodovia à produção de alimentos, né? Então, a questão de bebidas aqui no Brasil. Então, depende do país ela tinha a estrutura de uma carteira. Dessa forma, então, ela investia de Paris, ela investia na Bolsa de Paris, de Londres e de Nova York. E aqui na de São Paulo. E ela, então, mantinha esses quatro pontos, mas ela investia no mundo inteiro. Então, ela trabalhava com nove moedas diferentes, né? Em bancos, ela tinha o franco francês, o franco belga, o franco suíço, o dólar canadense e o dólar americano e o chileno, o mil réis, o louca da Romênia. Então, no momento que ela faleceu, ela estava em uma planilha, uma organização dela com a organização dessas nove moedas. E ela fica conhecida em Paris, até por conta dessa fortuna que ela acumula, né? Como é que é o tratamento da cidade, dessa própria sociedade que ela frequentava? Isso muda em relação a ela conforme ela vai enriquecendo e ela vai ficando conhecida? Ela começa a ter essas participações sociais, por mais que ela não tinha direito a voto. Mas ela tinha uma estrutura financeira em que as pessoas começaram a respeitar. Ela comprou uma casa, um palacete, na verdade, na França. depois disso ela participou também da estrutura quando fizeram a reforma do Louvre e fez vários movimentos depois, pós-Primera Guerra Mundial, de ressocialização dos soldados, a preocupação dos soldados que tinham ido para a trincheira e que eram deficientes físicos. Na Prefeitura de Paris, o encontro para saber uma organização como é que eles fariam, porque tinha bonde, puxada cabala, bonde elétrico, gente andando na rua e o carroça já tinha automóvel. Então, no início de 1900, Paris estava um caos. Então, tem alguns encontros na Prefeitura para que as pessoas opinem, tem que chegar a um acordo de como seria a melhor forma da estrutura urbanística da cidade. Então, ela, inclusive, participa desses encontros. Ela começa a ficar cada vez mais ativa socialmente através dessa forma que ela viu que era ser acionista. Mas ela não... um espaço, assim, chegar e oficializar um espaço, não. Você vê que ela consegue através de eventos sociais e é onde ela conseguiu as informações e auxiliando nesse tipo de coisa, investindo em outras mulheres. Então, a primeira arqueóloga que foi a campo, ela pagou e a exposição foi em Roma. Ela começa a investir em algumas... Em algumas outras mulheres estavam despontando para facilitar também o caminho. mas não era oficial, assim, ela nunca conseguiu um título. Ela participava das reuniões na prefeitura ou sobre a questão do pós-guerra, mas tinha lá o tesoureiro, o conselheiro, não sei o que, na sociedade. Mas ela não era... não chegou... não chegaram a reconhecer dessa forma. Quais empresas que ela investiu? Ela tem os ex do Citibank, do... da... do Deutsche Bank. Tem o que seria Antártica e Brahma, né, então, o Gembev, aqui no Brasil. O Porto do Pará, principalmente de borracha, ela tinha grande parte do porto. Petróleo, novas tecnologias, então, a estrutura próxima de Nova York, ela tinha uma empresa, né, aquela era acionista que fazia a parte de eletrificação, o início, né, de colocação de luz elétrica. A produção de texto, né, então, tem uma empresa em New Jersey que é de algodão. Das coisas mais diversas, isso sempre me impressiona muito, porque já seria difícil fazer isso num país, né, ou num setor, com essa complexidade que você só recebia uma... o ticker tape, né, que você recebia aquela informação que vinha por Telegra, ou mesmo da bolsa, que era o preço máximo ou mínimo que ele foi negociado e a quantidade que foi negociada então, com isso, ela já conseguia tomar uma decisão. Não existia gráfico ainda. Então, ali, ela era uma forma de... era o que a gente vê hoje como tape reading, né, era uma leitura de fluxo. E é muito interessante que você está mencionando isso, porque hoje em dia a gente bate muito nessa tecla da diversificação, né, e ela fez isso numa época em que era muito mais difícil de se investir, se investir em outras moedas em outros países. O buy and hold, às vezes a pessoa até fala, tem o personagem muito forte do Warren Buffett, né, mas eu diria até que a Fraser fez o buy and hold antes do Warren Buffett, né, porque algumas ações ela mantém por longos períodos e, inclusive, porque em 1929 já tinha, né, o início da crise, a Fraser faleceu no ano seguinte, em setembro, e em 1928, eu imagino que ela já tenha alguma sensação de que teria a crise, ela transfere dinheiro para o Brasil e compra um terreno do lado do que hoje é o Campo de Aluna Palace e ela faz 27, faz um loteamento com 27 lotes. Então, tem horas que ela imobiliza, tem horas que ela deixa na bolsa, enfim, ela vai fazendo todo esse movimento. já vendo os sinais do que poderia vir a acontecer, né, e é interessante porque você fala isso, porque ela viveu boa parte da vida dela em Paris, mas o legado dela fica para o Brasil, né? Nos últimos anos de vida dela, ela vive no Brasil, né, nos últimos 10 anos. Ela, existe uma preocupação grande, se a gente for pensar, no momento que ela perde os pais, sempre tinha um agente masculino, então podia ser irmão, no caso ela não tinha, mas tinha padrinho, tinha tio, que tomava conta da, enfim, dessa mulher que não tinha um apoio ainda, que não tinha se casado. Então, era muito comum, no caso ela tinha um padrinho vivo, deles assumirem esse papel. E aí, é quando elas decidem não voltar para o Brasil. Aqui ela sabia, ela não podia ter uma conta no banco, só ela ou tomasse essa decisão. Então, por isso a decisão delas ficarem na França. aí, já quando, em 1922, toda a estrutura que ela tinha, enfim, a família dela também, o tio, todo mundo já tinha falecido, ela fica, desde 1922, ela fica quase todo o tempo no Brasil. A gente tem cartas dela ainda, semanas antes do falecimento, dando decisões para o Albert, que estava na Europa, do que ele deveria fazer ou não, ou como deveria, porque ele passava para ela as informações dos estados bancários, e ela fazendo os comandos para ele, e ela chega a pensar em ir para a Europa. Só que o médico, ela pede a opinião do médico na França, e ele fala que ela aguentaria a viagem. E para onde que vai essa fortuna toda dela? Ela morre sem herdeiros, né? No testamento, ela decide que toda a fortuna dela seria para fazer a estrutura da cidade de Vassouros. Então, é feito hospital e escolas, escola para meninos e para meninas, que na época tinham que ser separadas. Mas esse hospital hoje é gerido pela Santa Casa e ele continua em funcionamento, já tem 90 anos que o Frasio faleceu. Ele tem UTI, ele tem toda uma estrutura de leite. Aí o Frasio, quando faleceu em 1930, ele deixou essa fortuna, ela pediu para que encerrasse o inventário dela em três anos. Mas eram tantos documentos vindos de tantos países com tantos bancos e demorou 22 anos para eles conseguirem encerrar o inventário. Todo um processo ali complicado, algumas decisões dos advogados de venderem, por exemplo, ela tinha ações da Mugiana. A Bolsa de Valores de São Paulo, que então eles chamavam de comissário, avisa, olha, pede para o juiz, fala, não coloquem todas as ações à venda, ela vai perder preço. Eram tantas ações que seriam para usar. Mas aí o juiz, no momento, o advogado, eles avisam que não, que era uma decisão deles, vendesse o mais rápido possível. Então isso gerou muitas perdas para o inventário, na verdade, para o patrimônio. O valor que eu cheguei, que foi desses 20 anos de fechamento de inventário, seria hoje duas toneladas de ouro. Pensando o ouro a 300 reais, na grama, a gente está aí pensando em 600, 700 reais. Mais a casa dela de Paris. Qual legado você acha que a Eufrásia deixa para as mulheres que querem começar a investir agora? Eu acho que é a representatividade. A partir do momento que eu comecei a ver a história da Eufrásia, a começar ali a destrinchar e entender quem era a Eufrásia, as dificuldades até que eu passava, para mim, ela tinha esse valor de olhar e falar se ela fez isso quando as mulheres não podiam votar, então vamos tentar, vou tentar mais uma coisa ou mais outra. Isso sempre me levou para esse propósito, tanto como investidoras como profissionais do mercado. E o que você dá como dica para quem está começando a investir agora? Onde buscar conhecimento? Que tipo de informação buscar por aí? Você falou, o conhecimento ele é a chave. Eu acho que uma das grandes questões que levou a frase é poderem compreender o mercado e começar na vida, no mercado financeiro. Se eu não tivesse estudado, não tivesse tido esse aprendizado de base, seria difícil. Então começar o aprendizado e ler informações do mercado em lugares com credibilidade. Acho que a grande palavra aí é estudo e paciência. O mercado ele está ali todo dia, então ele sempre vai ter outra oportunidade. Às vezes a gente tem aquela sensação de ah, eu preciso agora, eu preciso agora, mas a empresa fez 50 anos de investimento e a gente está aqui e vai ter tantas outras vezes. Nunca se colocar em risco por essa sensação de urgência de que se eu não fizer agora eu não vou ter outra chance, eu não vou perder dinheiro. Tenha calma, tenha paciência, estuda, pensa bem e aí você toma as decisões para poder gerenciar bem o risco. Legal. E Mariana, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, quais aí os teus próximos passos? Eu estou começando o mestrado, fazendo o registro oficial da Eufrásia, a Bolsa de Valores já reconheceu e tem no museu, assim que abriram o Museu da Betray, mas eu também lanço uma pesquisa sobre mulheres, investimentos e consumo, a primeira pesquisa sobre investimento no Brasil, um apoiado pela ONU Mulheres junto com a Universidade Federal de Alfenas, também sai no dia 8 de março, vai ser público, não teve investimento de nenhuma instituição, a gente não queria enviesar a resposta. A ideia era entender qual que é a barreira das mulheres, hoje a gente está com 26% já de mulheres na Bolsa, a gente vinha aí 20, 20 e pouco, não saía disso, agora estamos em 26, mas entendeu qual que é a barreira, se é uma questão cultural, se é uma questão de produto, se é, enfim, a fala da instituição financeira, o que que ainda faz, a gente não conseguir chegar a essa equidade, quantidade de mulheres investindo, ou profissionais no mercado de investimentos. Que legal, Marina, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por essa aula sobre a vida de eufrásia e a você que nos assistiu até o final, também o nosso muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso novo canal aqui no YouTube, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e de acompanhar tudo que a gente vai postar por aqui. Até a próxima!